E aí Ele tá puxado, ó, porra, velho. Ô, Patrick! Patrick, se você deixar o espaço todo pra ele dominar, velho, ele vai deitar e rolar em cima de você. Se você não cortar o espaço dele, ele vai deitar e rolar, velho. Diminui ele! Diminui a perna boa dele! Quem bota a cabeça agora? Corajoso ele foi. Vai embora, vai embora, tem campo! Vai embora, vai embora! Vamos, cara! Vamos, cara! Vem, vem, vem! Vai pra lá! Boa! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Ô Pedro! Ô Pedro! Ô Pedro! Ô Pedro! Porra, duas vezes ele bate no primeiro palco. Vamos agora! Vai dentro! Vai dentro agora! Isso aqui! Professor, caralho! O sono do caralho! Deixa... Olha lá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá!